E aí, pessoal, tudo bem? Por exemplo, uma questão comum, vamos falar sobre dieta. E tem, vou falar só para instigar, vem um colesterol LDL, que todo mundo fala, é um colesterol ruim, mas esse não deve ser o objetivo principal. Rodrigo, o que atrapalha a hipertrofia no dia a dia? O primeiro conceito de hipertrofia que a gente tem que saber é a diferença básica, uma coisa que todo mundo acha que sabe. Quando a gente fala de hipertrofia, foi um tema marginalizado durante muito tempo. O que mais acontece de erro de ganho de massa muscular é justamente nessa fase, repouso.